Olá, eu sou o José Luiz. Hoje eu vou mostrar aqui como chegar aos 100 dólares mais rápido, né? Isso é para quem assistiu aí o vídeo 1, né? De como ganhar 100 dólares aí para transferir para o Paypal. Quem não assistiu o vídeo 1, eu vou deixar na descrição aí, assista primeiro, senão você não vai entender nada aqui desse vídeo, ok? Depois que você assistir, você volta aqui que vai te ajudar bastante. Bom, para quem já assistiu e sabe aí do que eu estou falando, eu vou mostrar para você aí como faz para você aumentar mais rápido aqui o seu valor, tá? Quem assistiu o vídeo 1 aprendeu como, né? Aumentar aqui os giros, né? Eu estou aqui com 1.207. Fechando aqui a propagandinha. Muita gente fala que depois que você chega em um certo valor aí ele para de subir, mas é, ele sobe sim, ele funciona. Só porque eu vou mostrar agora, não vai cair nenhum, quer ver? Assim como foi no vídeo 1, demorou um pouquinho para começar a funcionar. Bom, normalmente não demora tudo isso, mas como eu quero mostrar, está demorando. É sempre assim, né? Olha lá, opa, deu aí um centavo. Pouco, né? Mas, já está chegando aos 49, olha lá. Mais um centavo. Mais um. Opa, agora deslanchou, né? Podia vir um de 50 centavos agora ou de mais de um dólar, né? Mas se eu for ficar aqui esperando. Opa, e agora, hein? Se eu acertar é 54 centavos. Vou no da esquerda, vamos ver. Ah, estava no meio. Mas não dá nada não, ele sempre aparece. Bom, vamos lá, pessoal, senão vai ficar meio longo aí o vídeo. Quem assistiu o vídeo 1 já sabe aqui como é que funciona. Eu ensinei no vídeo 1 como minerar, né? Você vem aqui no miner. Olha, lembrando aqui que eu estou... Deixa eu voltar lá. Estou com 1.186 rodadas aqui. Vou abrir uma nova guia aqui, olha. Para não perder. Aqui está zero, né? Eu vou colocar Start. Esse valor aqui você pode aumentar. De acordo com o desempenho do seu computador. Eu aconselho você a deixar um valor aí que não faça o computador travar. Se você colocou um valor aí que ele dá umas travadas, aí você vai baixando. Até um valor aí que ele não trave, tá? O meu aqui do 30 ao 35, ele funciona tranquilo. Até mais, né? Se eu não ficar abrindo outros programas pesados, ele... Ou jogos, né? Ele roda tranquilo. Bom, assim que ele carregar aqui, ele vai começar a contar. E já vai começar a aparecer novas rodadas aqui. Enquanto ele vai fazendo isso, né? Eu vou mostrar uma outra coisa que eu ainda não tinha mostrado. Você está vendo aqui, olha. Que a cada... Quem já conhece o site sabe que a cada uma hora aí, né? Você ganha rodadas, né? Se eu não me engano é 5 no começo, para quem cria a conta. O meu aqui está em 35. Por quê? Porque eu estou no nível 5. O ideal é você tentar subir de nível. Como sobe de nível? Você vai clicar aqui. Vai vir aqui nesse terceiro botão. Você vai ter esse link aqui, olha. Que você vai mandar ele para os seus amigos. Eles vão entrar nesse link. Vou entrar aqui numa... Uma página nova aqui. Aí você vai falar para eles clicarem aqui nesse botãozinho verde. Eles vão criar uma conta. A conta vai estar no seu nome aqui, olha. Aí eles já vão ganhar aí, por ter criado. Eles já vão ganhar 50 rodadas grátis. E você, né? A cada... A cada nível aqui, ele exige um tanto de... É... Pessoas, tá? Esse aqui é o pessoal aí que... Se inscreveu aqui através do meu link. Tem pessoas até de outro país, olha. Eu acho que é Israel aqui. Sei lá que país que é esse. Tem um IL ali. Não sei. Eu sei que tem... Tem de Portugal. Tem outros países aqui também. Ele não carrega a lista inteira. Devia, mas não carrega. É... Eu tô aqui com 392 pessoas confirmadas, tá? Ah, e detalhe, né? Depois que a pessoa cria a conta, é ideal que ela confirme o e-mail, né? A hora que ela entrar, ela vai poder confirmar o e-mail dela. Aí aumenta seu bônus também, tá? É... Eu não ganho nada a mais, né? Por esse pessoal aqui. Não ganho por participação, né? Você também não vai ganhar por participação. Nenhuma coisa de bônus que você vai ganhar por indicar amigos, né? É o número de rodagens aqui seu que vai aumentar. De acordo com o nível que você sobe, né? Aumenta aqui o número de rodadas, né? Então, já ajuda, né? Cada uma hora aí você ganha 35. É... Outra coisa, pessoal, que eu não mostrei. É... Você tem aqui o jogo ilha. Você pode jogar aqui com 60, 50, 40. Depende do tanto de moeda aí que você quiser, tá? Muita gente perguntou pra mim como é que funciona esse jogo. Você tem que atravessar aqui, ó. Ou tem que escolher um dos três, um dos três, um dos três, um dos três. Até chegar no final, tá? Eu vou jogar com 10 aqui, ó. Olha lá, ficou verde. Vamos ver se eu tô com sorte. Olha lá, já na primeira já bomba. Olha lá, meu saldo já baixou. Vou mais 10 aqui só pra testar. Vou assistindo do meio, vamos ver. Não é possível. Vou trocar. Aí essa é a hora que você troca e ele te ferra. Ah, não. Funcionou. O último. Bomba. Bom, e assim vai, pessoal. Não vou perder muito tempo aqui, não. Vou só mais uma vez. Pra ninguém falar que eu não tenho coragem. Primeiro. Segundo. Terceiro, morri. Eita. Bom, mais uma hora dá certo. É só ir tentando aí, né. É claro que eu já perdi aqui, acho que 30 ou 40, né, rodadas. Mas se eu ganhar, né, eu vou ganhar bastante, tá. Então, pra quem gosta de correr risco aí, né, vale a pena. Depois, tem outro que eu gosto bastante. Que é... Ah, outro detalhe, pessoal. Esqueci de falar. Conforme o nível que você sobe aqui, ó, você libera os cases. Eu acho que pra quem tá no nível 1, né, você começa no nível 0, né, aí você passa pro 1, aí você tem esse case aqui. Uma vez por dia, ele libera um botão aqui pra você, é... Concorrer a uma rodada, duas, três, cinco ou um centavo. É pouco, né, o nível 1. Depois vai melhorando, ó. Depois chega até 5 centavos no nível 2. 10 centavos no 3. De 10 a 25 aqui, né, no 4. E o melhorzinho é o 5, né, que é 25 centavos ou 50. Eu acho que eles tinham que liberar um valor maior, né. Que pra chegar no nível 5 não é tão fácil assim. Mas... Já tá bom, né. Eu já ganhei várias vezes o de 50 aqui. É... Lembrando, pessoal, que eu não tenho o dia todo pra ficar mexendo nisso. É... Eu aconselho você a deixar minerando aí durante a noite, né. Porque no outro dia de manhã, na hora que você acordar, vai ter um monte de rodadas. Quanto mais rodadas, maior a possibilidade de você aumentar o valor, tá. Então... É... O case aqui, você só vai conseguir usar se você subir pro nível 1 pra cima. Outro que é interessante é o loto. Bom, ó. Ele vai sortear aqui 150 rodadas. Vale duas rodadas. Eu vou comprar aqui um bilhete de duas. Agora eu tenho que esperar 85 pessoas aqui entrar. Aí você vai falar, nossa, demora pra caramba, né. Pra 85 entrar. Não demora. É rapidinho. Mas só porque eu tô aqui gravando, vai demorar. Você vai ver. Ah lá, foi pra 84. Ah lá, deu 85. Vamos ver quem ganhou. Entre essas 85 pessoas, ele vai sortear aí, né. Esse prêmio de 150 rodadas. Aí você vai falar, nossa, entre 85 é difícil de ganhar, né. Não é. Tá. Eu já ganhei várias vezes aqui. Então, é questão de você ficar tentando. Perder ou tenta de novo. Perder ou tenta de novo, né. Eu sempre brinco assim. Já ganhei várias vezes o prêmio de 150. O prêmio de 200. Tem de 200 aqui também. Ó, só porque eu quero mostrar agora. Não tem nenhum também, né. Mas tem. Ele demora um minuto aqui, né. Pra liberar. Pra ver quem ganhou ou não. Tá. Esse aqui é o não do pessoal que ganhou por último. Ah lá. Não fui eu que ganhei, infelizmente. Foi o estado de Terry 95 aqui. Tá. Mas se eu quiser, eu posso comprar o bilhete de novo. Vou comprar. Vou deixar comprado aqui. Enquanto eu mostro outras coisas. Ah, enquanto isso, ó. Ó lá. Eu já ganhei quatro rodadas aqui, ó. Tá. Então. Quem já minerou aí sabe como é que funciona. Então eu mostrei aqui pra vocês o cases. O loto. Outro que é bacana aqui é o trivia. Eu não vou poder jogar porque eu já joguei hoje. É uma vez por dia. Se você acertar uma resposta, ele te dá uma rodada. Duas, duas e por aí vai, né. Então também é outra coisa que vale a pena aí brincar. Tá. Bomba. Muito simples. Eu vou jogar no 20% aqui, que é mais fácil de acertar. Ó lá, ó. Um dos fios explode a bomba. Os outros quatro não. E eu, né. Acho bem fácil de acertar, né. Só se for muito azarado. Quer ver? Vamos ver. Ó lá, ó. Acertei, ó. Ó lá. A bomba foi desativada com sucesso. Você vai ver aqui que, ó. Eu ganhei, ganhei, errei, ganhei, errei, errei. Vamos ver. Ó lá, ó. Tem quatro perdas aqui. Acho que tem... Tá meio empatado aí. Ou ganhei mais do que perdi. Sei lá. Mas não é tão difícil de ganhar. Se você colocar no 80%, ó lá, fica mais difícil. Tá. Bom, mostrei Lotto, mostrei Cases, Bomba, Miner, eu já tinha mostrado, William, mostrei também. Outra coisa interessante é esse aqui, ó. Ele vai te liberar aqui, por exemplo, faça o teste do Flash, você ganha 15 rodadas. Responda uma pesquisa, ganha 80 rodadas. Tem coisa que dá pouca rodada, né, ó. Mas, né, já ajuda, né. Tem coisa que dá bastante rodada. Vamos achar aqui, ó. Olha lá, 115. Ó, 345 rodadas, ó. 520 rodadas. Quanto mais rodadas você consegue ganhar, mais chances você vai ter aqui, né, de poder arriscar pra ganhar. Então, eu aconselho usar aí o rodadas, quer dizer, desculpa, o ofertas, Miner, principalmente à noite, né, enquanto você vai dormir, deixa o computadorzinho lá trabalhando. Ilha, Trivia, Loto, o Cases, se você conseguir liberar ajuda bastante. Bomba também é legal, certo? Ó lá, daqui a 2 minutos já vai me liberar mais 35. Ok, pessoal? É, assim que eu chegar no 100, aqui muita gente aí tá me perguntando se realmente ele paga. Sinceramente, eu não cheguei no 100 ainda, então não posso afirmar. Não tenho tempo pra ficar todo dia mexendo aqui, tá? Mas vou mexendo aí conforme dá, e assim que chegar no 100, eu vou gravar aí a transferência. Se der errado, eu vou falar também, né? Que a gente tem que ter, tem que ser honesto, né? Tem que falar a verdade. Mas pelo que eu pesquisei aí, o pessoal andou recebendo. Então, pelo menos até agora, né, o pessoal tá recebendo. Ok? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal, tá? E, além desse site aqui, né, eu vou deixar na descrição aí, né, Outros sites aí que você pode ganhar uma grana aí também, tá? Vou mostrar aqui também rapidinho, só pra finalizar o vídeo. Muita gente fala assim, ah, esses sites que vocês mexem aí não dá dinheiro nenhum, né? Eu vou entrar aqui na minha conta. Olha aqui quantas transferências eu fiz. Olha lá, janeiro, janeiro, dezembro, 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 tá? Esse começo de ano eu tenho mexido pouco, tá? Mas olha só dezembro, quantas movimentações, novembro, né? Então, vamos mandar exibir tudo aqui. Tudo isso, né, é desses sites que eu vou deixar na descrição aí pra vocês. Ah tá, eu não coloquei a data aqui, né? Vou colocar aqui. Chato. Vou colocar de 2017 aqui. Ah, 2019 não vai ter porque... Ah, vai ter sim. Opa. Oxi. E agora? Não quer mostrar? Será que tem que escolher um dia? Ah, que coisa. A hora foi. Olha aí, pessoal. Mas tá faltando coisa aqui ainda, hein? É que por algum motivo sacana não pegou aqui o 2017. Agora acho que vai. Olha aí, ó. Ó, tem transferências de mil. E ainda tá faltando coisa. Mas não dá nada não. Vou ficar aqui duas horas mostrando. Mas vocês já viram aí que, né? Compensa brincar com esses sites aí. Principalmente pra quem quer ter aí uma... Uma renda extra, né, pessoal? Ajuda muito. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. E valeu. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí? Obrigado.